Quer ganhar o livro Redes Sociais 360? Então basta participar através do link disponível no vídeo para ter a possibilidade de ganhar totalmente gratuito este livro que recebe em sua casa. Este é um manual muito completo, com 576 páginas, que aborda os vários social media, desde a estratégia, para saber que redes sociais e social media devem utilizar, desde conteúdos, tem um capítulo de 100 páginas de conteúdos, Facebook, tem um capítulo de quase 100 páginas, de como ter a sua presença profissional na maior rede social, Instagram, Google+, LinkedIn, Pinterest, Periscope, Tumblr, WordPress.com, enfim. Tem os principais social media que o seu negócio deve ter presença, por isso é um manual muito prático, de consulta, portanto o índice é muito completo para poder ver quais são os assuntos que quer aprofundar e que quer colocar em prática. Por isso, pode participar neste passatempo, seguindo o link disponível no vídeo, pode igualmente partilhar este vídeo, o qual agradecemos e por isso, boa sorte para ganhar o livro Redes Sociais 360.